Ô querido, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos aqui no monte e eu quero mostrar algo pra você aqui no monte. Chega comigo, vem cá. Tá vendo aqui? Vem mais perto aqui. Tá vendo aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é quebra de idolatria, isso aqui não é quebra... Vamos quebrar as imagens pra que isso aqui quebre a idolatria na vida de alguém. Não, isso aqui é um vandalismo. Isso aqui é triste. Isso aqui é triste. Isso aqui é triste. Sabe por que é triste? A gente tem uma imagem do cristão, que o cristão é perfeito, que o cristão faz tudo certo e o cristão julga muito, muitas pessoas. Talvez você que está me assistindo agora é uma pessoa que julga muito. Mas olha só isso aqui, isso aqui não é quebra de maldição, isso aqui não é quebra de idolatria, isso aqui é vandalismo. Isso aqui é não respeitar as outras pessoas. Sabe como que Jesus confrontava as pessoas? Ele nunca confrontou desse tipo aqui. Ele confrontava amando. As pessoas se constrangiam com o amor de Jesus. Jesus inalava amor, as pessoas só iam tocar na veste de Jesus e já sentiam a virtude saindo dele, amor saindo dele, sendo tocada. Jesus nunca fazia isso aqui. Jesus não era esse tipo, Jesus não quebrava a maldição. Jesus ensinava as pessoas a remir os seus pecados, a renunciar aos seus erros. Não era quebrando o santo, arrebentando o rosário, vamos na tua casa quebrar a maldição, chegar lá e quebrar tudo o santo. Você acha que é assim que vai renunciar da vida de uma pessoa? Você pode quebrar um santo, você pode quebrar, arrebentar colares e querer destruir essas coisas, mas você não vai conseguir arrancar a idolatria do coração, porque a idolatria não está em objeto, a idolatria está no coração. E diferente, e muitos evangélicos não estão diferentes de uma pessoa que adora uma imagem, que adora qualquer outro tipo de coisa. Muitas pessoas estão se auto-edolatrando, olhando para dentro de si e falando, eu sou bom, eu sou melhor. Você não é melhor do que ninguém, querido. Você tem que se constranger diante da glória e da face do Senhor Jesus. É triste, nós evangélicos, eu cheguei aqui em cima para buscar a presença de Deus, para estar aqui orando, num momento mais reservado, que é um lugar que eu gosto de vir. Cheguei aqui e me deparei, ah, eu posso imaginar a mente da pessoa, ah, eu quebrei aqui, quebrei as imagens ao pé da cruz. Não, isso aqui foi um vandalismo, vandalismo, que isso aqui é feio, é feio para os cristãos. Não, é feio para alguém achar que está quebrando a idolatria, quebrando um santo. É feio, respeite. Isso aqui é vandalismo. Isso aqui não é amor. O amor constrange, a graça constrange, a presença dele constrange. Quem nos convence do pecado não é homem, não é palavra, nem pregação. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E é ele que nós devemos buscar. Se você comete algum tipo de coisa, achando que está servindo a Deus e que Deus está se agradando, você fazendo esse tipo de coisa, saiba que isso é desrespeitoso. Você tem que constranger outra pessoa e queimar pelo que Deus tem sido na tua vida. Em nome de Jesus. Que isso não se repita, isso é feio, é feio para nós. É feio para quem é evangélico. Amém? Deus abençoe.